Eu acho muito engraçado o pessoal da esquerda achando que a vitória do Lula na eleição vai fazer as coisas todas voltarem a ser como era antes. Não, agora voltamos à democracia, voltou tudo a ser como era antes, a esquerda está novamente forte, ninguém vai mais questionar a esquerda daqui pra frente, olha que maravilha e coisa e tal. Tem até umas pessoas da direita que também acham isso, que acabou, que agora não vai ter mais nada, que voltou o Lula e agora não tem mais jeito. Essas pessoas estão erradas. Olha só essa coluna aqui na BBC dizendo que vitória do campo democrático, como a esquerda se chama, encerra ciclo dos protestos de 2013. Pronto, acabou o pesadelo, foi só um pesadelo ruim que a esquerda teve, agora tudo voltou ao normal. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a opinião do pessoal da esquerda é essa. Não porque o Brasil entrou num ciclo errado, que teve aqueles protestos de 2013, e de fato, eu concordo, os protestos de 2013 começaram a mostrar essa onda de insatisfação da população brasileira. Começou a mostrar o surgimento de uma direita no Brasil que simplesmente não havia antes, não teve isso antes. E agora a esquerda está achando que não, agora voltou, ganhamos a eleição, então agora acabou isso, não tem mais a direita, eles não vão ter mais poder e coisa e tal. Lógico, eu estou ciente que eles vão fazer de tudo para censurar a direita, vão fazer de tudo para calar a direita, para tentar jogar isso para debaixo do tapete, mas eles não vão conseguir, eles não conseguem mais por um motivo muito simples. O que dá força à direita não é uma pessoa. O grande erro que eles colocam aqui muitas vezes é justamente achar que não Bolsonaro que fez a direita no Brasil crescer, quando isso é muito longe da verdade. Bolsonaro foi uma pessoa que acabou sendo escolhida como liderança, mas a coisa toda começou muito antes dele, começou geralmente com uma revolta contra a esquerda, e mais do que isso, uma consciência da população de ser contra o socialismo. E de onde veio isso? Veio da informação descentralizada e distribuída. Aí ele vê aqui, ele vê uma interrupção, esse aqui foi na verdade um pesquisador falando, um pesquisador da UFBA, falando para o cara aqui da coluna, dizendo que não, que ele está vendo uma interrupção do percurso, que é a ameaça de rompimento democrático, que se tornou uma constante, e isso é a coisa mais absurda do mundo. Em momento algum Bolsonaro ameaçou usar força, ou tomar o poder à força, ou forças armadas, esse tipo de coisa. Sempre acusaram ele disso, ele nunca fez isso efetivamente. Poderia ter feito, ele tinha bom trânsito nas forças armadas, tinha muito apoio lá, ele nunca fez isso. A esquerda se sentia ameaçada por quê? Porque ela nunca havia sido ameaçada antes. A esquerda sempre teve um papel de predominância nas ideias brasileiras, que ela jamais se sentiu ameaçada antes disso. Como ela começou a se sentir ameaçada, ela encarou a coisa como um ataque contra ela mesma. É a mesma coisa você vê lá em Cuba, o pessoal protestando por liberdade, o governo dizendo que são atos antidemocráticos e coisa e tal. É impressionante como é que a esquerda acha que democracia, é só quando a esquerda ganha. Se a esquerda está perdendo, meu amigo, não é democracia mais, é contra a democracia. E por que eles usam esse tipo de palavreado e coisa e tal? Exatamente porque eles estavam acostumados a ditar as regras do que era o convívio social. Como eles não conseguem mais fazer isso agora, eles acham, eles entendem isso como um ataque. A estrutura deles mesmo, a estrutura que eles montaram para dominar a sociedade. A verdade é essa. A esquerda é a nova aristocracia, a aristocracia europeia que houve lá na Idade Média, e coisa e tal, dos reis e barões, e coisa e tal. Aquela aristocracia acabou vendo que as ideias da esquerda eram excelentes para incorporar, né? E virou isso, né? Ah, mas tem um monte de gente pobre que é de esquerda. O pobre de esquerda é o idiota útil, é o cara que vai na onda lá de suportar essas pessoas ricas que acham que elas sabem o que é melhor para o mundo, que querem impor a vontade delas sobre o que as outras pessoas querem fazer, né? Aí ele fala que não, porque o campo democrático conseguiu vencer nas urnas, esse é um fato fundamental, não foram petistas que elegeram Lula, eles não têm número para isso, foi uma cota de antibolsonaristas radicais, e havia também não sei o que lá, e mais um monte de gente. A minha esperança é que seja uma nova era, porque de 2013 para cá foi uma espiral de degradação, de ódio, de sentimento antipolítica, anti-universidade, anti-ciência. Agora é preciso recuperar isso dentro de um combinado republicano. Então, repara o que ele está falando aqui, tem que recuperar isso. Sempre foi essa a ideia. A ideia da esquerda era, a esquerda começou a se ver perdendo o poder, começou a se ver alijada das decisões políticas, então ela partiu para o tudo ou nada. Temos que recuperar o poder a qualquer custo para, a partir daí, fazer as medidas e tentar controlar o poder de novo. O que eles não sabem é que essa mudança foi muito mais estrutural. Não sabem ou sabem, mas estão tentando contornar de alguma forma, né? Essa mudança foi muito mais estrutural do que eles pensam. Como que a esquerda se manteve tanto tempo no poder aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo? Contando com a uniformidade do pensamento da sociedade. É aquilo que eu já falei para vocês mais de uma vez. Um monte de gente era meio de direita, discordava das políticas de esquerda, discordava da ideia econômica de um governo grande, coisa e tal. Mas até 2010, mais ou menos, eu me achava uma exceção. O que você tinha de informação da rede Globo é que todo mundo é socialista mesmo, não tem essa, não. Então você ficava quieto ali, não tinha informação. Quando chegou a informação descentralizada e distribuída, quando chegaram as redes sociais, a discussão entre pessoas, você começou a perceber que você faz parte de um grupo muito maior de pessoas que pensam como você. E dessa forma, isso tirou o poder da esquerda. A esquerda tinha esse poder que ela usava os meios hierárquicos de informação que são justamente a televisão, a universidade, as escolas. Usava esses meios hierárquicos de poder para justamente homogeneizar o pensamento da população em direção à esquerda. Ela perdeu isso. Ela fala aqui, ele fala especificamente, sentimento anti-universidade. Por que não pode questionar a universidade? Não, porque a universidade é como eles usavam para passar essa informação para as pessoas. Enfim, a esquerda sentiu esse negócio, agora eles pensavam, não, a gente tem que recuperar o poder de qualquer forma para tentar corrigir isso. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, no Peru. E o que está acontecendo em seguida nesses países? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos também estão acontecendo coisas lá, mas aqui aconteceu ontem uma marcha no Peru exigindo a renúncia do Pedro Castilho, que é o presidente esquerdista de lá. O pessoal não está satisfeito de forma alguma com ele. e isso aqui é mais antigo um pouco, mas milhares de pessoas protestaram na Colômbia contra o Gustavo Preto da esquerda, que assumiu há 50 dias. O cara mal assumiu, já tem protestos enormes contra ele lá na Colômbia. Na mesma forma, no Chile também o governo enfrenta protestos contra a inflação. É menos de três meses no cargo, o Boric já tem tido grandes protestos. Na Argentina, nem preciso dizer para vocês a quantidade de protestos que tem lá. E você tem um problema lá que é justamente o partido principal esquerdista lá, peronista, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner não se entendem sobre como é que vai ser a candidatura ano que vem. Ano que vem tem eleição lá na Argentina. Enfim, repara o que está acontecendo em todos esses casos. Lá na Argentina, o Milley está fazendo um sucesso enorme em vários lugares que ele está passando. Olha esse protesto aqui. Isso aqui foi um encontro com ele, um comício que ele fez em San Juan e encheu de gente lá na cidade. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo lá na cidade em San Juan e Milley quase que não conseguiu andar por lá. Realmente, é o que eu falo para vocês. A política mudou. Essa ideia do pessoal do PT que agora tiramos o Bolsonaro, agora resolveu. Agora vai ser tudo como antes. Não, não vai ser como antes. Vai ter protesto contra o PT o tempo todo. Já está tendo agora, antes do Lula assumir, vai ter protesto contra o PT em janeiro, em fevereiro, em março. Em março, a gente podia fazer um protesto muito grande contra eles mesmos. Acho que já dá para começar a pedir o impeachment do Lula se ele estiver vivo também até lá. Repara, a grande mudança que houve é uma mudança muito mais fundamental do que esse pessoal pensa. Eles acham que isso daí foi só um soluço da população. Não, o pessoal deu um soluço e coisa e tal. E não, não foi isso. Foi a informação descentralizada e distribuída que mudou de forma definitiva como as pessoas interagem com a política. Para sempre eles vão ter esse problema. Esse ciclo de 2013 não vai acabar é nunca. Isso foi uma mudança estrutural nisso daí. É lógico, a gente sabe o que o PT pretende. Ele vai chegar, vai tentar censurar redes sociais, vai tentar implementar mecanismos de controle de informação, de censura de informação, mas esse pessoal não percebe que a internet é muito mais ampla, muito mais fácil de burlar as coisas do que eles acham que é. É realmente muito simples você instalar uma VPN, um mecanismo qualquer e fugir disso daí. Até na China, a China tem esses controles muito rígidos sobre o que as pessoas podem falar ou não podem falar, até na China com todos os firewalls, com tudo que tem lá, o pessoal consegue conversar sobre o que quer. Não tem jeito, a informação descentralizada mudou o mundo. A gente está no comecinho desse movimento ainda. Isso está começando. Ah, foi um revés o Lula ter ganho? É lógico que foi um revés. Eu preferia que ele tivesse continuado com o Bolsonaro, mas é o que aconteceu em todo o resto da América Latina aconteceu nos Estados Unidos também. O pessoal da esquerda fez de tudo o possível e o impossível para recuperar o poder achando que consegue voltar ao estado anterior. Não, não tem volta. Nunca mais eles vão voltar ao estado anterior. Se preparem. Esse mandato do Lula agora vai ser o que vai sacramentar a derrota da esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. de r$ 1,99. de r$ 1,99. 2,99.